Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar e hoje a alegria de receber o professor Leandro Aguiar. Professor, um brinde à vida. Um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado. O professor Leandro Aguiar é da Escola Nova Acrópole de Filosofia e hoje nessa reta final desse 2020 tão diferenciado, a filosofia pode ajudar a gente a viver essa fase, esse final de ano de uma forma diferente, professor? Sim, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente vê na história, às vezes a gente pensa que filosofia é uma coisa que foi feita para os livros, né? Mas na verdade não. Todos os filósofos da antiguidade eram pessoas muito ativas. As escolas de filosofia, elas se dedicavam a resolver os problemas da comunidade, a resolver as grandes questões da humanidade. Então, questões como as que a gente vive hoje, né? Então, a gente falando de felicidade, a gente fala de lidar com as crises, né? Como esse ano teve tantas, lidar com as incertezas, que também tivemos muitas, todos esses foram tópicos que foram abordados pelos filósofos, né? Então, elas realmente são muito úteis. Há quantos mil anos isso? Bem antes de Cristo, né, professor? Sim, sim. Já se falava dessas questões existenciais que a gente enfrenta hoje, né? Com certeza. Se a gente for colocar filosofias somente do Ocidente, a gente tem já filosofia propriamente dita cinco, seis séculos antes de Cristo, né? Então, estamos falando aí de dois mil e seiscentos anos, né? Nossa, é muito tempo. É, onde já se perguntava acerca dessas questões, e acerca do destino humano, tanto as grandes questões, como também as questões cotidianas. Agora, professor Leandro, a gente vai já já falar de que forma esse pensamento desses filósofos de mais de dois mil anos a gente pode trazer para a nossa realidade. Porque antes eu gostaria, o senhor é da Nova Acrópole, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre é uma escola, qualquer pessoa pode participar para a gente situar aqui o nosso telespectador. Claro, claro. Bom, a Nova Acrópole, ela surgiu na Argentina em 1957, já tem mais de 60 anos, e se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. Hoje a gente tem sedes em 60 países, 50 países, em torno disso. E todas as pessoas podem participar. A gente trabalha principalmente com a promoção da filosofia e da cultura, e com o resgate da filosofia, como a gente costuma chamar lá na escola, desde os inícios, filosofia é a maneira clássica. Porque a gente quer resgatar essa forma de, como eu falava antes, essa forma de viver a filosofia, não só de estudá-la. E a forma concreta que as pessoas têm de participar, hoje em dia a gente tem muitas, né? Bom, a primeira delas, para quem quiser conhecer a Nova Acrópole, a gente tem um canal muito bom, muito forte no YouTube, que tem mais de 400 palestras, completamente gratuitas, foram gravadas nas dependências da nossa escola, já nosso canal fez 12 anos, tem milhões de visualizações. Então, essa é uma primeira forma, bem simples, né? Dá um YouTube lá que vai encontrar o canal da Nova Acrópole. O senhor falou, professor Leandro, que é acessível a qualquer pessoa. Por exemplo, o senhor é músico, trabalha com gráfico, desenho gráfico, e foi para a filosofia. O que motivou essa ida a estudar filosofia? Olha, assim, no meu caso, na verdade, eu era muito jovem, né? Quando eu fui estudar filosofia, eu sou de Brasília. E lá em Brasília, a professora Lúcia foi abrir uma das escolas lá na cidade onde eu morava, ali no entorno do Distrito Federal, e assim, eu era bem jovem. E assim, eu acho que o que mais faz a gente buscar filosofia hoje, primeiro, são as grandes perguntas que a gente tem, né? Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Que apesar de serem perguntas que as pessoas às vezes consideram que são perguntas para jovens, assim, de idade, mas não acredito que todos os seres humanos, em qualquer época da vida, eles fazem essas perguntas. Então eu acho que a motivação maior é essa, sabe? E assim, a filosofia, ao contrário do que se pensa, também a filosofia feita de uma maneira mais aplicada, mais prática, ela não é tão complicada de ser entendida, entende? Qualquer pessoa, não precisa ter uma formação, já ser formada e não sei o quê, não. Qualquer pessoa, desde a pessoa mais simples, até o, enfim, a pessoa que é mais intelectual, vão poder aprender da mesma forma. Quando se fala em filosofia, achava que era uma coisa de livro, e só para grandes intelectuais, que o filósofo não faz nada. Sim, exato. E isso está totalmente desmistificado, né, professor Leandro? Nós estamos tentando desmistificar isso. Os filósofos foram muito ativos, mas a gente conhece ele pelas ideias, conhecemos eles pelas ideias. Então parece que eram pessoas que ficavam só filosofando e não eram práticas, mas na verdade não é isso. E eu digo também que é muito simples a filosofia, assim, em vista de uma certa ótica, porque que ser humano a gente não pode sentar e trocar uma ideia e conversar um pouco sobre a felicidade, né? É uma coisa que a gente, a felicidade ou a infelicidade, a gente vive toda hora, né? O nosso cotidiano, ela está presente, independe de idade, de cor, de raça. Nós fizemos, enfim, as pessoas vão encontrar várias palestras lá sobre os variados temas e vão ver que é uma linguagem humana, né? A filosofia é uma linguagem humana que é muito simples de ser entendida por isso, né? Claro que em determinadas épocas, né, os filósofos, eles se expressaram de uma maneira, às vezes, um pouco... É, meio erudida, né? Isso, é. Então, tem épocas que foi assim, mas justamente o trabalho que a gente tenta fazer é facilitar isso através das aulas, né, através dos temas que a gente propõe. Na escola tem muitas, por exemplo, muitas leituras comentadas, né? Eu, por exemplo, faço sempre uma leitura comentada com os alunos toda terça-feira. Então, esse ano de 2020, né, quase terminando, nós fizemos várias leituras sobre livros de Sêneca, que é um filósofo romano, que tem uma linguagem, não diria que é das mais complicadas, mas um pouquinho rebuscada, mas juntos a gente tenta... Traz para a nossa realidade com exemplos, né? E é exatamente sobre Sêneca e outros filósofos que eu gostaria de falar no próximo bloco para nos ajudar a entender esse 2020 e sair dele de uma forma, assim, mais serena, mais leve. Será que Sêneca e outros filósofos podem nos ajudar nisso? Com certeza, você falou a palavra certa, serenidade. A gente volta já. Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver mais de volta, a gente tomando aqui um café com o professor Leandro Aguiar. E vamos aqui tentar ajudar as pessoas, né, professor Leandro? No final de ano, a gente sempre faz aquele balanço, né? Aí vem aquela angústia, não realizou tudo o que queria. Isso é muito comum no ser humano. De que forma a filosofia pode amenizar essa dor que a gente sente, essa frustração, melhor dizendo, em final de ano? Olha, tem dois pontos que eu acho importantes, aí considerando a filosofia de Sêneca, como falávamos, né, que é uma filosofia de uma escola chamada estoicismo, que nasceu na Grécia e se desenvolveu muito em Roma. Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio são os grandes vultos da escola estoica. E o Sêneca, ou todos eles, né, mas o Sêneca tem uma obra bem vasta, tem bastante livro para a gente ler, é bem interessante. Ele fala sobre dois assuntos fundamentais, eu acho. Um, a questão, ele tem um livro que fala sobre a brevidade da vida, que eu acho que é importante nesse momento, né, de fim de ano. E no outro livro ele fala, aliás, disperso em vários livros, ele fala sobre a ideia da serenidade, né? E eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque, na verdade, o que eles defendem como ideia é que, assim, a vida é feita de coisas boas e coisas não boas. De virtudes e não virtudes, né? Tudo tem uma dualidade, né? Então, assim, a dualidade tem a vida, tem a morte, tem o claro, tem o escuro, tudo é dual. Tem o bem, tem o mal. Só que, para eles, as dualidades, elas não são, vamos dizer assim, completamente reais, vamos colocar dessa maneira. Eles pensam que, além da dualidade, tem algo que não passa, entende? Que não passa. Então, o ser humano tem um monte de coisas nele que passam com o tempo, né? Os pensamentos, as emoções, a gente tem várias emoções, a gente está conversando aqui quantas emoções a gente já não sentiu, né? E o nosso corpo, né, que todo mundo sabe que vai passando, vai mudando, modificando, mas eles defendem, e aí são todas as filosofias, não é só o estoicismo, que existe algo no ser humano que não passa. O que é que não passa? Olha... A certeza de alguma coisa? Se você fizer um exercício de lembrar, e todos aqueles que estão nos assistindo, de lembrar quando nós tínhamos, na nossa infância mais tenra, se você fizer um exercício de lembrar, você vai ver que você não perde esse sentido de que aquela pessoa lá, que tinha 5 anos, 4 anos, de uma certa forma tem alguma coisa nela que é a gente, não é outra pessoa, continua sendo o Leandro, só que uma criança, que estava vendo a vida de uma outra forma naquele momento, mas quem está olhando a vida é o mesmo. Se você fizer esse exercício em várias épocas da vida, imaginar aí uns 15 anos atrás, ou 5 anos atrás, você vai ter essa impressão. Mas vendo a vida de uma forma diferenciada, com mais maturidade, sem aquela empolgação da criança, que vê beleza em tudo, não tem preocupação com nada. Exatamente, só que o observador não muda. E aí o que eles imaginam? Que assim, se a gente conseguisse ver a vida a partir do observador, e não das coisas que passam, nós seríamos felizes. E eles falam então que a vida que vem desse ponto, que é mais perene, vamos dizer assim, mais imperecível, melhor dizendo, ela traz serenidade. E aí, se está acontecendo coisas muito difíceis, ou coisas muito prazerosas, elas vão ser vividas de uma maneira mais serena. Justamente porque a gente tem essa capacidade de ver, olha, essa coisa que está acontecendo, é terrível, mas vai passar. Mas às vezes essa serenidade, professor Leandro, ela é confundida com insensibilidade. quando a pessoa não reage, diante disso assim, você é um frio, é indiferente, mas não entende que é uma fase que a pessoa atingiu de evolução pra encarar as coisas de forma mais tranquila. Sim, sim. Mas assim, foi muito importante você ter colocado esse ponto, que é uma das perguntas que acontecem lá nos diálogos das nossas aulas. É porque isso não teria que deixar a gente indiferente. A gente teria que saber que as coisas passam, porém, dá muita importância pra elas, porque é elas que vão fazer a gente ter a experiência necessária pra chegar ao que eles chamam de sabedoria, ou de felicidade, que no caso é quase sinônimo, sabe? Então, uma pessoa indiferente, que tem alguém sofrendo e ela não quer se envolver pra não sofrer, pra eles, pros filósofos estoicos, e eu particularmente concordo, é uma pessoa que, na verdade, tá num dos extremos, né? Ela tá fugindo do sofrimento. E eles nunca admitiriam uma coisa dessa. Pra você ter uma noção, o filósofo clássico aí do estoicismo, é Sêneca, não, é também Sêneca, mas é Epíteto, que era um escravo. E que sofria maus tratos lá do seu dono, né? Depois ele conseguiu a liberdade, mas ele em nenhum momento deixou de viver a experiência que tinha que viver, porque também nem tinha condição de não viver, mas em nenhum momento se deixou também amargurar. Então, quando ele escreve que a única obra dele que sobrou não é uma pessoa amarga, entende? É uma pessoa que conseguiu ver a dificuldade que passou de uma forma que aumentou o nível dele de experiência e felicidade, por incrível que pareça. Então, a gente teve um ano super difícil, né? É, pronto. Chegamos aí no ano de 2020, que não foi fácil. Muita gente perdeu parentes, amigos, perdeu emprego, né? Professor, aí como é que a gente pode ser um Epíteto nesse momento? Pois é, se a gente fosse querer ser o estoico, Porque os estoicos, é bom a gente lembrar, que para o nosso telespectador, são aqueles filósofos que defendem a felicidade, né? E a serenidade. A serenidade. Isso que a gente está falando. Eles, num ano difícil como esse, eu acho que para os estoicos, seria um prato cheio. Não que a gente tenha que desejar, né? Claro que não, mas eu digo assim, porque as dificuldades, de uma certa maneira, elas nos trazem experiências, se a gente souber, né? Se a gente soubesse... Não afundar, mas levantar, né? Isso. E no poço tem uma molinha lá para subir, né? Isso, exatamente. A gente sabe que não tem fórmulas, né? Então, se o país está passando por uma dificuldade econômica, muitas pessoas vão sofrer, né? Se não somos nós que estamos sofrendo tanto, então podemos tentar ajudar as pessoas que estão sofrendo mais. Mas aqueles que estão sofrendo, que eu acredito que, assim, não tem fórmulas, né? Mas eu penso que sempre a serenidade, assim, nesse sentido de falar assim, bom, eu estou vivendo essa experiência, é dura, mas o que será que ela está querendo me dizer? E tudo que tem saída, né? Exato. Porque eu acho que essa serenidade traz as saídas, né? Se você ficar desesperado com tudo que está acontecendo, a gente acaba não vendo as saídas, né? E recorrer também a pessoas que a gente considera sábias, ou pelo menos que têm uma capacidade, assim, maior de lidar com essas adversidades, sabe? Eu acho que se aconselhar é muito bom. A gente, em Nova Acrópole, tenta trazer também um pouco isso, sabe? essa ideia do, vamos dizer assim, do mestre e do discípulo, né? Por assim dizer, em momentos... E, assim, todos podemos aprender de todos, né? No próximo bloco, eu gostaria que o senhor desse dicas de leitura, né? Para o 2021, mesmo se a gente continuar convivendo com todas essas dificuldades, para atingir essa serenidade. Não é fácil, mas não é impossível. Não, não é impossível, é totalmente possível. O senhor vai dar as dicas, então, no próximo bloco. Viver mais, volta já. Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver mais, volta e hoje a gente falando aqui nessa reta final, de final de ano, desse 2020. De que forma a filosofia pode nos ajudar a entrar 2021 com serenidade? O professor está aqui, é da Nova Acrópole, dando essas orientações. Bom, professor, a gente sempre diz que tudo tem uma saída, mas tem gente que não consegue, né, enxergar essa saída. O que eu recomendo muito, que é muito fácil de encontrar, inclusive o nosso canal deve até ter palestra, comentários sobre ele, que chama A Brevidade da Vida. Que é de Sêneca? De Sêneca. E o seguinte, esse livro, ele defende a ideia, na verdade, de que a nossa vida, ela não é curta nem longa. Ela é justa para cada um. Só que a gente aqui não sabe aproveitar o tempo. No sentido de que a gente acaba perdendo tempo com coisas que nos levam a esses extremos e que nos fazem perder essa que tanto a gente está falando da serenidade. Então, o final de ano é um momento, com certeza, de reflexões. É, aquele balanço, nossa, eu queria ter feito isso, não fiz. Exatamente. Porque é um momento que o tempo se renova, né, de alguma maneira. E é um momento fundamental, um momento super importante na vida, nos nossos anos, né, para a gente poder projetar. E Sêneca fala nesse livro que, ao invés da gente focar as nossas projeções no que nós queremos, assim, conquistar em termos externos, que é super importante, claro, né? Os bens materiais. Os bens materiais, a nossa aceitação perante os nossos grupos sociais, a convivência, tudo isso é super importante. Mas o que ele fala é que a vida colocada aí, simplesmente aí, sem essa reflexão interior, ela escoa pelos nossos dedos que a gente nem percebe, né? É verdade. O tempo passar, né? É verdade. Então, ele recomenda muito isso, essa vida, essa reflexão, assim, nesse ano, o que que eu vou querer fazer por mim, interiormente falando, não, nada relacionado com a vida externa, quando você pensa assim, esse ano eu vou perder 5 quilos. É, vou voltar para a academia. Vou voltar para a academia. E são coisas boas, só que é externo ainda. Como é que a gente deve pensar? Pois é, a reflexão de Sêneca é o seguinte, eu vou ter que perder 5 quilos, porque eu tenho que manter minha saúde. E o que que eu vou conseguir aprender com isso? O que que isso vai me falar sobre o ser humano que eu sou? Sobre a minha vontade? Sobre a minha disciplina? Sobre mim mesmo, né? Enfim, sobre os meus, sobre o controle que eu tenho sobre mim mesmo. Essa é a reflexão de Sêneca. Professor Leandro, outra questão, assim, muito pertinente, o senhor falou aí nos quilos, né? Hoje a gente vive uma cobrança muito grande por conta da tecnologia, das redes sociais, todo mundo tem que ser bonito, todos têm que estar em forma para aparecer. O que que os filósofos diriam sobre isso? Essa questão tão, essa busca incessante por uma perfeição física? É, os filósofos diriam, assim, me referindo mais aos filósofos da Antiguidade Clássica, né? Vamos todos restringindo a eles. Ainda que tem filósofos no Oriente, que a gente não está comentando, mas enfim. Eles pensariam que isso não deveria ser uma grande preocupação, e, vamos dizer assim, o termômetro para isso, para essa preocupação, deveria ser a necessidade. Os estoicos, principalmente, falam que nós, seres humanos, teríamos que agir de acordo à necessidade. Então, se eu estou um pouco gordinho e isso está prejudicando a minha saúde e pode encurtar a minha vida, não pelo destino, mas pelas minhas próprias ações, então deveria emagrecer um pouco, o importante para eles é não estar em nenhum dos excessos, entende? Agora, não é tão importante o que fazemos, entende? Não é tão importante o que fazemos. O importante é que o que fazemos está dentro da necessidade ou é um excesso, ou é uma carência? Não pode ser nem o excesso nem a carência, tem que ser a necessidade. E para chegar a esse nível de conscientização, de descoberta, qual é o caminho, professor Leandra? Olha, eu diria o seguinte, eu diria que, primeiro, é uma aceitação de si mesmo, sabe? Do jeito que é, que é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. O programa já está aqui na reta final, o último programa do ano. Terminou rápido. Terminou rápido. Falar de filosofia é sempre muito interessante, né? E eu sempre falo aqui no Viver Mais, professor, das dores e as delícias da passagem do tempo. Então, todos nós, independente de idade, todas as fases têm as suas complicações, mas a gente sempre atribui a velhice, que o velho fica rabugento porque não tem mais o que fazer. No final do ano, ele também entra nessas perspectivas de que está perto de morrer. Enfim, como é que a filosofia pode ajudar as pessoas nessa fase? Pois é, a filosofia é assim, primeiro, que na antiguidade não existia tanto essa visão da velhice. Até porque vivia-se menos, né? É, e assim, quando você via, assim, a imagem que a gente tem de um sábio nunca é de uma pessoa jovem, é muito difícil você imaginar uma pessoa jovem e sábia, né? É. Porque o tempo, ele garante muitas coisas. Uma certa vez aqui em Fortaleza, a gente foi fazer um trabalho com um artista, um escultor, e ele tinha muita experiência e tal, e eu reparei lá no artilha dele que todos os rostos que ele tinha esculpido eram velhos. Tinha velhos assim, né? Tinha expressões. Eu perguntei, mas você, num... Vida jovem. Num P, num Scoop. Ah, Scoop. Ele falou, olha, é porque os velhos, eles, pra mim, a maturidade, né? As marcas de expressão trazem muito mais vida do que um, sabe? Do que um rosto, então, do que um rosto jovem, assim, né? Então, o que eu acho é que, o que a filosofia permite a gente entender é que, assim, a experiência é, assim, já é a cereja do bolo, como a gente fala, né? E também, assim, é claro que quem já tem mais idade, às vezes, consegue perceber mais isso, né? Não que os jovens não possam, porque através de um trabalho de síntese, de reflexão, ele pode chegar a ter experiências, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar a experiência e a velhice de uma maneira simbólica, sabe? Como símbolo disso, de uma... De algo que já tá elaborado, ou que pode ser melhor elaborado, porque já teve uma série de experiências prévias, sabe? Pensar que também, tem um fato que é importante pra filosofia, pra filosofia, na grande maioria dos filósofos, a vida não acaba com a morte. Ai, professor, olha, renderia muito mais, né? Sim, muito. Muito mais. Então, quem quiser participar da nova Acrópole, deixe aí os contatos. 2021 pode ser um ano diferente pra quem se envolver com a filosofia e permitisse essa reinvenção, né? Como é que faz? Com certeza. Bom, como falei, tem o nosso canal no YouTube. A gente tem duas sedes aqui em Fortaleza, uma na Rua Vicente Leite e a outra ali perto da Austin Soares, não tô me recordando a rua, mas era o Parque Manibura. É só botar lá no Google, pronto. Nova Acrópole em Fortaleza e Fortaleza Sul e tem lá os contatos de WhatsApp, que é mais fácil, pode ligar pra escola também. O senhor tem um Instagram, tá nas redes sociais? Também. O meu, o nosso péssimo de rede social. Ah, é, então. Ele gosta mesmo é de filosofia, os filósofos. Não, mas o pessoal lá da escola é bom de rede social. Tá cobrando, né? Então, pronto. Maravilha. Mas tem que assumir isso aí pro próximo ano. Pronto, tá aí uma promessa. E repensar, né? Repensar, é verdade. Professor Leandro, eu perguntei sobre as redes sociais, porque o Viver Mais também está nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, se quiser e puder, eu agradeço que você se inscreva. Tem o meu Instagram, Ian Gomes Jornalista, tem o meu Facebook, a gente se encontra lá nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Nosso último programa do ano, lembrando que agora em janeiro de 2021, você vai rever algumas das entrevistas que a gente fez nesse ano que está acabando. Já aproveito pra desejar um ano, assim, com muita reinvenção, com muita serenidade. Sim, muita serenidade. Muita serenidade. Esse é o ponto. Vamos evoluir pra que o ano seja bom pra todos nós. Professor, um brinde à vida. Feliz 2021. Pra Sarah também. Pra todos nós. Pra todos nós. O Viver Mais de hoje, de 2020, o último do ano fica por aqui. Gratidão a todos vocês por estarem juntos nesse ano, que não foi tão difícil assim. Repense que algo de bom pode ter acontecido, né, professor? Sem dúvida, com certeza. Feliz 2021. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Apoio Cultural. Apoio LIKE Apoio сложa.